Em Nova Lima, 20 horas, e hoje não vai ter trovoada, vai ter muito relâmpago aqui em Nova Lima hoje, porque realmente o nosso convidado hoje é do barulho, Ricardo Ribeiro Tavares, vamos fazer conexão, estamos aguardando a Camila que é assessora do Ricardo, fazendo a conexão. Diretamente aqui, ele está aqui, olha lá o Ricardo, você está bonito, você passou perfume, Ricardo? Fala, Paulinho. Está bonito, hein, Paulinho? De Ponte Nova para Nova, não está em Nova Lima hoje, você está? Está no escritório, né? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Bem, Ricardo, prazer, muito obrigado por atender o nosso convite, né? Está ouvindo bem? Está tranquilo aí? Tá bom, melhorou o teu som. Melhorou? Melhorou? A Camila está aí do lado? Obrigado, Camila. Está aí, Camila? Está ouvindo bem aí, Camila? Está tudo ok. Tudo ok, obrigado. A Camila é a nossa assessora. Bem, Ricardo, obrigado pelo convite, não é à toa. Então, você atrás desse ar de quem não quer nada ali, você tem uma trajetória, passei a tarde inteira hoje estudando um pouquinho. A gente sempre se conhece aí pelo ei, oi, oi, e o nosso trabalho passa exatamente para mostrar que atrás do ei, oi, tem muitas pessoas que se conhecem, passam a vida dando um oi e não conhecem o real valor de grandes figuras como você aí. Mas o nosso valor de conhecimento, de um real de cada um, passa exatamente pelo nosso trabalho aqui, pela Bande e aí pelo jornal O Tempo também. Bem, Ricardo Tavares, ele que é o presidente do grupo Morte Santo e do Coffee Mais, mineiro de Ponte Nova, né? Salve, Ponte Nova! Há bons tempos lá na Jetbox que eu passei lá. Eu nunca fui convidado para ir lá nas suas bandas lá, não. Casado, atrás de um grande homem, uma grande mulher, quem que é ela? Conheço agora o meu Pilate, quem que é ela? Isabela Tavares. Isabela. Dois filhos, quem que são eles? Marcela e o Léo. Isabela, né? Isabela? Isabela, a esposa, o Léo, o filho e a Marcela, a filha. Tem netos também, não tem? Tem, quatro netinhos. Você está com medo de falar que tem netos, já era boa ou não? Foi? Você está com medo de falar que já era boa ou não? Não está não, né? Mas, isso é novo, né? Mas, me diga o seguinte, cara. Que valores você traz aí, atrás de você, atrás de Ponte Nova, atrás do seu sangue aí? Que valores você traz aí, atrás dessa trajetória bacana aí, do seu pai que nós vamos falar? Como é que era o nome do seu pai, que nós vamos falar da história da sua trajetória que começou cedo aí? Meu pai, meu pai, o pai, meu pai é do meu pai, conhecido lá de Ponte Nova, minha mãe é Maria Nazarela. Meu pai hoje, 92 anos, minha mãe 82 anos. Engraçado que Meu pai Toda vez que eu chego lá Lá na minha casa, toda semana Graças a Deus, eu vou lá visitá-los Toda vez que eu sinto do lado dele Hoje ele tem 92 anos Senta do meu lado e fala assim Meu filho, como é que estão os armazéns? É um negócio que nós temos Em comum com muita família Aí depois ele passa assim E você, está exportando para muitos países? Você tem muitos clientes? E toda vez que eu vou lá É a mesma pergunta Aí eu chego e faço as perguntas Então quando eu estou indo embora Ele faz as mesmas perguntas Mas está ligado, tem 92 anos Engraçado Bacana, bacana Ricardo, deixa eu só introduzir aqui Um pouco que eu vou passar pela sua história Um pouco da sua trajetória Mas Um fato atual Que eu introduzo Primeiro Que é exatamente O lançamento Do Coffee Mais Que você Exatamente Com o parceiro Com a família Que você Em sociedade Com a família E com dois produtores O que é o Pedro E o Pedro E o Rafael Acabam De inaugurar Que é o Coffee Mais Uma marca De oferta de cafés De altíssima qualidade Somente com cafés Assim de 84 pontos Eu até abri Eu ganhei um aqui Ganhei um aqui Ganhei um lá Ganhei um lançamento Está até aberto aqui Mas bacana Aqui também Na introdução Aqui Isso para quem está nos seguindo Olha só gente É um mineiro É um come quieto aqui Você olha para a cara dele Olha só gente Que bacana Este ano O grupo Monte Santo Tavares Através das suas trades Irá começar a usar 3,2 milhões De sacas de café E produzirá 100 mil sacas E outro Outro lado aqui Estima-se que Dentre 10 anos A colheita de plantio De magno africano Das fazendas Da família Totalizarão 200 mil metros Para dar De madeiras Cerradas É brincadeira Parabéns Mas vamos lá Vamos começar aqui A sua trajetória Você começou Com 19 anos E consta Da sua trajetória Que eu estudei Que você Estudava economia E que de repente Foi fazer Uma viagem Com o seu pai Como é que você mudou O rumo da história Como é que foi isso Bem Paulinho Vamos começar aqui Quando eu tinha 15 anos Estudava em Ponte Nova E acabei Estudar em Ouro Preto Fiquei em Ouro Preto Dois anos Mas morando em Ponte Nova Depois de dois anos Mudamos aqui Para Belo Horizonte E meu pai Já tinha vindo De Belo Horizonte Já estava morando Aqui em Belo Horizonte Também E E ele era Um comerciante De café Ele comprava café No interior E vendia Para as indústrias Aqui Aqui Em Belo Horizonte E eu sempre Acompanhei meu pai Quando eu pude Sempre quando Eu tinha tempo Eu sempre acompanhei Desde mais novo Desde os 10 anos Quando meu pai Viajava Viajava com ele Aos 15 anos Sempre a oportunidade Que eu tinha Nas feiras Estava sempre viajando Com meu pai E Desde lá Quando eu estava aqui Quando eu saí De Ouro Preto E vim morar Em Belo Horizonte 17, 18 anos Eu comecei mais A acompanhar Meu pai Aí fui para o colégio Pitágoras Tive o terceiro ano Certifico lá E depois fui fazer A universidade Estudar Passei na luta de pava Para o curso de economia Então eu fiz Com a economia Durante um ano Administração de empresa Depois de economia Por um período De um ano Eu troquei de curso Não estava gostando Muito de economia Fui para a administração De empresa Mas quando eu tinha 19 anos Meu pai Resolveu fazer Uma viagem Para o norte De Minas Para o nordeste Do Brasil Foi visitar O Maranhão Foi visitar O Pará O que foi fazer? Foi vender café Mas como ele ia Fazer uma viagem Longa Ia fazer uma viagem De 20 dias E eu fiquei com dó De meu pai viajar Sozinho Falei assim Não meu pai Eu vou com o senhor Bem Nisso eu tive que Largar a escola Por esses dias Que eu fiquei afastado O dia que ele resolveu vender Resolveu viajar Concedia com as minhas aulas Bem Eu fui Gostei tanto Da viagem Gostei Com os negócios Acompanhando ele Com vivendo aquilo 20 dias Quando eu voltei Eu falei Eu não estava gostando Muito do curso Falei assim Meu pai Vou ficar com o senhor Vou comprar o senhor As indústrias Que eu sou Vendo São as maiores Eu vou fazer As indústrias Menores Comprar café Muito com o senhor E vender café Então meu pai Fazia as indústrias Grandes Aqui E você continuava Aí você ficou E continuava Aí você ficou E continuava Não, não Isso eu já estudava Eu já estudava Ouro Preto Meu pai mudou Para cá E eu mudei Para cá Eu fui morar Até os 15 anos Até os 15 anos Eu morei em Ponte Nova Depois dos 15 anos Fui estudar Dois anos Ouro Preto De Ouro Preto Eu vim para cá Para Belo Horizonte Aí estudei aqui No Pitágoras Acabei de formar No Pitágoras E depois fui fazer A universidade Do meu pai Mas larguei o curso No primeiro ano Depois que eu fiz Essa viagem Com meu pai E meu pai Quando vendia O maior cliente dele Era café Três Corações Mas naquela época O café Três Corações Então quase Um processo De falência Nós não tínhamos Outra solução E eu junto Com meus irmãos O Ronaldo A Liliana A Tina O Zezinho Acabamos Todo mundo Indo para Café Três Corações Porque acabou Que o meu pai Adquiriu Café Três Corações Uma situação Muito ruim Entendeu? Quase falência Mas graças a Deus Nós trabalhamos muito E conseguimos Virar essa parte Entendeu? Ficamos lá 84 Vocês eram os principais Credores Do café Repete de novo Vocês eram os principais Credores Do café Paulino Escutei O café O café Devia a vocês É isso? Sim Café Três Corações Devia E quando entrou em alto Um processo de falência Praticamente Nós tivemos Que apanhar O café Três Corações Mas lá Infelizmente Só tinha dívida Era um negócio Quase insolvente Entendeu? Mas graças a Deus Todo mundo trabalhou Eu junto Com meus irmãos Meu pai Todo mundo ali Trabalhando De sete da manhã Às sete da noite E graças a Deus Conseguimos Erguer o café Três Corações Novamente Lançamos Vários produtos No mercado Tornamos uma marca líder Em Minas Gerais E ficar entre as quatro Maiores marcas Do Brasil Mas em 1999 Apareceu um grupo Israel Queremos comprar Uma empresa De relevância Aqui no Brasil Como nós éramos Uma empresa De destaque No Brasil Muito também Pelos produtos Que a empresa tinha Principalmente o Caputino Que nós tínhamos Fazendo um líder Nacional Nesse produto Tinha 70% Do mercado Então acabamos Acabamos vendendo A empresa Uma decisão familiar A Strauss A Strauss Elite A Strauss Elite Hoje não Hoje o Café Três Corações Continua sendo Metade A Strauss Elite Metade Metade Da família Lima Na família O Pedro O Paulo O Vicente São Grandes empresários Lá do Nordeste Eles são Do Rio Grande do Norte São donos Do Café Santa Clara E Hoje são donos Do Café Três Corações E várias outras Indústrias É um aglomerado De empresas Uma indústria Muito grande Talvez hoje Deve estar Entre as duas Maiores indústrias Do mundo São os empresários Top do Brasil E Hoje tem Essa sociedade E a administração Comercial Toda administração É dessa família Entendeu? Nessa época Da venda Vocês não tinham Vocês não plantavam Café ainda Não Eu nunca Meu pai Teve indústria Em 1953 Entendeu? Meu pai Foi de indústria Começou na vida Dele com a indústria Depois ele parou Foi mexer Foi ser comerciante Foi comerciante De café Vários outros negócios Mas indústria Mas indústria de café Não voltamos a ter Em 1984 Com o Café dos Corações Não eram da indústria Nunca tinha trabalhado Com indústria de café Nunca tinha Na sequência Da venda Do Café dos Corações Vem outro Case de sucesso Foi o suco mais Bem O Café dos Corações Nós fizemos Um planejamento estratégico Uma vez Dentro do Café dos Corações E Nós concluímos Que o nosso negócio Não ia ser mais Somente café Além de ter outros Produtos ligados A café Caputina Outras coisas O nosso negócio Ia ser matinais E eu como tinha O desejo de lançar suco Porque eu ia muito Na Argentina O negócio de suco lá Era vibrante O consumo de suco Na Argentina Eu falei Eu acho que O consumo aqui também Deve chegar no Brasil Uma hora Então eu quis lançar suco Por isso Criamos a marca Sucos Três Corações Mais Mas Fizemos alguma pesquisa Antes de lançar O suco Três Corações Mais A empresa foi vendida Mas nisso também Ia chegar a conclusão Que a marca Não precisava Dessa palavra mais Eu falei Gente Então Qual que é uma palavra Mais Não serve Eu pedi Que registrasse Essa marca Meu nome Por isso Quando nós vendemos Café Três Corações A única coisa De marca Que eu levei Foi a palavra mais O suco mais E foi assim Que criamos O suco mais Antigamente A marca Era assim Não tinha Esse Não tinha o mais Depois nós tiramos O i Colocamos o mais Porque Esse i Porque A marca mais Simplesmente Não dava registro Aí eu lembro Que eu ia muito Numa boate Lá no Espírito Santo Lá em Meiaí Que chamava Boate mais E tinha sinal De mais Aí eu junto Com o João Del Pino Que era o craque Negócio De marca Aí eu falava Seu João Vamos tirar Esse i daqui Vamos colocar Esse mais Por isso Ficou Sucos mais Mas o sucos mais Vem da época Do café Dos corações Que ia ser Sucos Três corações Mais Mas em 1999 Nós vendemos O café Dos corações Eu saí com essa marca Sucos mais E chamei Outros amigos Empresários Daqui de Belo Horizonte Para montar Essa indústria Eu Na época Eu queria montar Aqui A indústria Aqui no norte Minas Gerais Mas Era uma época Que o governo O Itamar Franco Uma brigaiada Danada Com o governo federal Botava tanto de guerra Aqui no Palácio Da liberdade Aquela confusão Toda E Eu seria simplesmente Mais uma indústria Qualquer Que foi lá Pedir alguma coisa Nem recebida De jeito nenhum Então você quer saber De alguma coisa Eu vou Vou lá Para o Espírito Santo O governador De lá Me recebeu muito bem Eu fui para a primeira Cidade da área Da Sudene Que é Linhares E lá também O prefeito Nos recebeu muito bem E aí fizemos Resolvimos fazer a fábrica Da sucos mais Em Linhares Do Espírito Santo Não sabia nada De suco Eu Junto com João Luiz Castanheira Um grande amigo Meu lá de Ponte Nova Também Que teve participação Também Societária Nos sucos mais E desenvolveu Junto comigo Toda a parte Industrial Criação de produtos Viajamos Fizemos um mês Viajamos para o exterior Visitando as melhores Fábricas do mundo E viemos Com um projeto Muito interessante Uma fábrica Muito bacana Toda Muito moderna Com produtos Diferenciados Criamos um produto Que com certeza Era o melhor produto Do Brasil O sucos mais Era indiscutivelmente O melhor sucos do Brasil Porque De cada marca Que existia Um produto líder De pesco Era da Vale Nós queríamos fazer Um sucos Melhor ou igual a esse O suco de manga Era da Tial Nós procuramos fazer Um suco igual O melhor que era da Tial Então No geral O nosso suco Era o melhor suco Que existia No Brasil Naquela época Em 2002 E inauguramos Uma fábrica em 2002 Uma fábrica Revolucionária Uma fábrica Muito bacana Moderna Entendeu Nós tínhamos Uma fábrica Muito boa E tínhamos Um produto Muito bom A dificuldade Nesse Brasil Para você lançar Um produto Nesse Brasil Esse Brasil Muito grande Entrar em todas As redes de supermercado É complicado Não é fácil Você vai contar A história Do avião Aí agora? Como é que você Você fala A história Do avião Porque é o seguinte Eu Bem Como nós tínhamos Uma fábrica Excelente Tinha uma redistribuição Muito grande Porque Eu adquiri Muita experiência Quando eu vi Do Café dos Corações E eu passei A distribuir Caputino A nível Brasil Então eu tive Essa bagagem De Ter um conhecimento Um certo conhecimento De distribuição Nacional Era um negócio Menor em escala Mas eu tinha Que fazer Supos mais Virar O que era O Café dos Corações Com a referência Mas Para me lançar Supos Eu comecei A fazer degustação Nesse Brasil todo O Brasil todo É muito grande O que eu fiz Eu acho um jeito Mais fácil De degustar Os produtos Seria Estar nessas empresas Aéreas Porque Lá Se eu for Para o supermercado Eu tenho que dar O copinho Eu tenho que pagar A moça Para degustar Fazer o balcão E tenho que dar O produto Se eu for Para a aviação Eu tenho só Era uma moça Bonita Servir o suco Eu vendo o suco Não dou copinho Não dou nada Não tenho a moça Servir o suco É uma forma De eu divulgar Isso no Brasil inteiro Então eu pensei Vem aqui Eu vou focar Nas empresas aéreas Aí O mercado É empresa aérea Eu não conhecia Ninguém de empresa aérea De zero Eu conheci Nós tínhamos comprado Um helicóptero Uns dois anos atrás Naquela época Nós tínhamos um helicóptero Eu não entendia Nada de aviação Eu simplesmente Andava de helicóptero Trabalhando E pronto Só isso Mas Aí eu falei assim Como é que eu vou chegar Nesse pessoal Eu comecei a procurar Pessoa que talvez Conhecesse alguém De aviação Umas empresas grandes No Brasil Do Lean Era aqui De Belo Horizonte Eu procurei amigos meus E com coincidência A primeira porta Que eu bati Foi na Gol Por que foi na Gol Por que eu conhecia O Antônio César O Antônio César Da Geloso Pizzaria Mangabeiras Ele morava em Miami Ele era um cara Muito amigo O pai dele morava lá Como é que é? O pai dele morava lá Em Miami Não Rapaz Me dá o telefone Me ajuda aí Com facilidade Eu vou te botar em contato Com ele Porque o meu filho É casado na mesma casa Ele me deu o telefone Me botou em contato Com o Júnior Eu mandei suco Para a família dele toda E nisso Eu pedi ele Para me receber em São Paulo Fui lá Recebi em São Paulo Falei O Júnior Muito obrigado Por que ele está me recebendo aqui Você viu que o nosso suco É um suco diferenciado Eu queria que você me ajudasse A botar suco na rua Mas eu sou mineiro Eu sou de patrocínio Seu pai Me ajuda aí Porque nós estamos conversando E tal É Ricardo Seu suco de fato é muito bom Está certo Eu vou te mandar trocar Trocou Aí eu peguei a Gol Aí foi para a Gol E a Gol naquela época Era um negócio A Gol naquela época Era um negócio interessante Eu não sei se você lembra Em 2003 2004 A Gol sorteava Duas Dois presentes E cada Cada voo Que ela levantava Ia lá Com o buquinha Levantava O assento tal É sorteado Não sei o que E vai ganhar Eu mandei fazer Dez mil caixinhas De suco De três caixinhas De suco E sorteava Em todos os voos Da Gol Que ela levantava Do Brasil Sorteava Duas caixinhas De suco Faz caixinhas Com três unidades Um presente bacana Que nós fizemos Então aquilo ajudou A divulgar Aí eu fui para a TAM Falei assim Como é que eu chego Na TAM Eu fiquei sabendo Que a TAM Era representante Da Sightation Sightation Os jatos daqui Que hoje Tem muitos jatos Aqui no Brasil E a TAM É representante Eu liguei Para o diretor comercial Falei assim Ô companheiro Eu vou lá Com o senhor Eu estou querendo Eu tenho um helicóptero Aqui Eu estou querendo Trocar um jato Aí eu falei Não moço Espera aí Que eu vou entrar Eu vou contar com você Nós vamos conversar Falei então Podia vir cá Eu marquei com ele Sentou comigo Falei De fato Eu estou querendo Trocar um avião Vou trocar o helicóptero Mas não é agora Eu queria Isso vai ser um projeto De um ano que vem Mas eu queria Que o senhor Fizesse uma coisa Para mim Me dê um telefone Do seu diretor De conta Eu estou precisando Conversar lá Porque eu também Me deixo com o suco E tal Não Perfeitamente Eu vou te dar Liguei para o diretor Expliquei a situação Nós estávamos tentando Tegociar Na troca de um helicóptero Com um avião E tal Ia comprar a Datan Aí as portas Já abrem É diferente O cara Te recebe diferente Aí eu fui lá Para São Paulo Falei assim Moço Você me fala Você representando A Certejo Eu estou vendo aqui Todo o avião Da Datan Você lembra Antigamente Tinha uma bandeirinha Assim Empresa 100% brasileira Na hora que você entrava No avião Falei assim Nosso suco também Peguei a caixinha do açúcar Está vendo A compra Ele é 100% brasileiro Eu já estou aqui Dentro de casa Estou negociando com vocês Vocês usam aqui A Del Valle Del Valle é a empresa Do México Você não conhece o dono Você não conhece ninguém Você não conhece o diretor Então aqui Dá preferência Para a gente Vamos fazer uma parceria Deixa o seu suco aqui Vamos fazer um teste Então Eu fiz um teste É Tem sentido também Aí trocou Aí também passei Aí já era Gol E a TAM Faltava a Varig Faltava a Varig Faltava a Varig Aí a Varig naquela época Não estava pagando ninguém Pelo menos atrasava Quando pagava Pagava 90 dias Eu falei assim É também que tem que entrar Nessa Varig Porque a Varig Se não me engano Naquela época Ainda era maior Que a TAM E cagou junto Era uma grande empresa Na época Tava um processo De falência E tudo Aquele negócio todo Mas era uma grande empresa Aí você foi no risco Aí eu fui no risco Eu falei assim Eu vou vender Para a Varig Aqui Se eu não vender Para eles E ter o risco De receber ou não Eu vou ter que Para o supermercado Dar o copinho Dar o suco Ainda pagar a moça Para dar o suco Eu vou vender isso aqui Eu vou no risco Não é que eu vim Tinha rapaz E recebi tudo Recebi com 90 dias E recebi Então Assim Em pouco tempo Eu estava Das melhores empresas Aérea do Brasil Pelo menos 90% Dos voos Era tudo supermais Aí foi fácil Foi ter uma facilidade Porque De fato Quem tomava Supermais Mudava para supermais Porque era um produto Diferenciado Tivemos uma sorte Também muito grande O Ricardo Emanuel Foi disputar O primeiro campeonato Mundial De rolo de praia Do Brasil Pois é Foi outra jogada De marketing Bacana É Teve a do gole E das barracas De praia Também Foi de duas jogadas Vou contar aqui Primeiro A da Do gole de praia O Mário Morelli Está nos acompanhando Aqui Tem umas imagens Depois Vou passar aqui Também Mas está interessante Está ótima Está ótima a história A empresa Adriana Que era Relador de bolha Ela era Ela era Ela era Ela era A pessoa que representava Era a procuradora deles Do Ricardo Emanuel Mas naquela época Ninguém os conhecia Não Então Esse campeonato Era o campeonato Para o Brasil Que foi disputado No Rio de Janeiro Ela nos procurou O que é O valor O valor Pode deixar Um valor Um valor Muito pequeno Nos procurou Para ver se a gente Patrocinava Eles não estavam Eles não tinham Patrocinador nenhum O Roberto Gozete Que era o diretor comercial Diretor de marketing Da empresa Né Amor Amigos nossos Me procurou Falou Olha Rogério Eu acho que vale a pena Né Porque Esse Esse campeonato É um negócio de relevância Para o Brasil Vamos arriscar aqui Já que não é muita coisa Bem Nós Acabamos patrocinando Ele ia todo amarelo No suco Deu Na camisa No short No braço No boné Ele era todo amarelo Escrito Coffee Mars E não é E não é Rapaz Que o pessoal Foi 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 E ganharam o campeonato Rapaz Então Ele tinha uma audiência Você precisava ver A quantidade De vezes Que nós saímos No jornal nacional Dos jornais Eles iam dar entrevista Porque eles fossem Vindo categoria Aquilo demorou dias E acabou sendo campeão Mundial Aqui no Brasil Com todo O uniforme dele Todinho Era suco Aqui dá uma projeção Muito grande Outra coisa Também Que nós fizemos Além de Depostar Nas Empresas de aviação Ter esse patrocínio Desse Que dá uma repercussão Muito grande Desse Pessoal Do Vôlei de praia Uma coisa Que a gente Trabalhava muito Em cima Era Depostar produto Um final de semana Dando suco Naquelas praias Especialmente Do Rio de Janeiro Do Guarujá Era muita coisa Mandava Uma equipe grande Pra lá E botava gente Com sombrinha Naquela época A Del Valle Botava sombrinha Nós queríamos tirar Uma sombrinha Do Del Valle Dava duas Da nossa Entendeu É aquela confusão Tem um amigo Que mandou um carro Sair do Rio de Janeiro Trocando a sombrinha Toda do Rio Até Cabo Feito O cara Me dava sombrinha Do Del Valle Eu dava duas novas Pra ele Da sua super vaga Então nós enfeitamos Esse Rio de Janeiro Todo sombrinho Era aquela sombrinha Amarela Escrito Sucos Mais Nas praias do Rio Na praia Esse litoral Carioca Era só sucos mais Mas então Foi certas coisas Coincidências Mas de fato O Sucos Mais Foi um grande sucesso Não foi por acaso Entendeu Nós tínhamos uma excelente fábrica Tínhamos uma excelente distribuição No Brasil A equipe muito Grande aqui De vendedores Principalmente na região De Minas Gerais Desperto Santo Nós tínhamos uma liderança Absoluta aqui Isso tudo nós fizemos Com dois anos Exportava Chegamos a exportar Pra 15 países Pra Japão Pra Angola Pra vários Pra Estados Unidos América Central Então exportávamos Pra 12 países Isso tudo nós fizemos Em dois anos Mas nesses dois anos Chamamos muita atenção Da Coca-Cola Da Pepsi-Cola E da Compal Compal é um país De Portugal Nós dávamos muito trabalho Pra eles lá Na ilha de Cabo Verde E também Em Angola Eles eram Líder Absoluto lá Ninguém incomodava E nós chegamos lá Com o Sucos Mais Dando trabalho Danado pra eles Então isso chamou Muita atenção Da Coca-Cola Da Pepsi-Cola E dessa Compal Então aí chegamos No processo De 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 venda E quem levou Foi a Coca-Cola E Vendemos Nisso aí Criamos A A A Fáfrica de Pouco Pois é Troca do Brasil Troca do Brasil Foi a Troca do Brasil Ela veio Quase na sequência A fábrica foi em frente A 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 Se E Lapera icio Após A Venda Da Do Do Consímena Nós fizemos um contrato Com a Coca-Cola Que nós íamos fazer a fábrica de Pouco Para abastecer a fábrica E nós fomos um contrato Dez anos De exclusividade Que nós íamos fomentar A produção de Maracujá No de centro, de manga então acertamos isso também em 2005 começamos a fábrica eu já tinha vendido a fábrica em 5 anos nós fizemos a fábrica, levamos 2 anos para fazer com mais 3 anos que nós operamos a fábrica e vendemos ela para Coca-Cola aí criamos a Tropa Brasil na fábrica de pouco e também ficamos com ela, não sei se foi 3 anos ou 4 anos, também vendemos para para Coca-Cola bem, feito isso tudo voltei, meu negócio passou a ser Belo Horizonte de novo, aí reativei reativei a empresa Atlântica, uma empresa de exportação de café que nós temos hoje nós temos 3 estrelas o grupo, Cafebras Atlântica e a Laikoff Laikoff é uma empresa que nós temos no exterior, na Suíça uma empresa especializada em café especiais que compra café do Brasil principalmente das nossas fazendas somente café especiais e compra muito café também da nossa própria empresa Cafebras e distribui para as principais cafeterias do mundo ela compra café da América Central também compra café da Etiópia café da Colômbia e distribui para as principais cafeterias do mundo e tem a Atlântica aqui que é especializada em cafés comerciais e tem a Cafebras também que a origem dela é de patrocínio que compra muitos cafés também especiais para vender não só para Laikoff mas para outras empresas crentes do mundo especializadas em cafés especiais então esse é o lado são cafés com mais de 84 pontos não é isso? como é que é? são cafés com mais de 84 pontos não é isso? como é que você explica isso para o leigo? tem essa pontuação a Laikoff que é essa empresa que está sediada na Suíça e tem escritório em outros lugares também principalmente nos Estados Unidos na Carolina do Sul onde a gente faz até treinamento para as pequenas cafeterias que as pessoas que querem começar no negócio de café não tem nada de café vai lá na Carolina do Sul faz um curso lá passa a entender o que é de café está apto a abrir uma cafeteria entendeu? esse é o principal foco desse escritório nosso e é o escritório central comercial da LAI mas a LAI ela compra só cafés pontuados o que é café pontuado? para quem não sabe o que é café nessas pontuações existe uma escala de cafés especiais de 80 a 100 pontos e é considerado café especiais acima de 80 pontos e tanto a Laikoff compra café somente cafés acima de 84 pontos os pais as cafeterias mas compra um pouco também café de comercial mas mais é focada em cafés especiais acima de 84 pontos principalmente de outras origens e a LAI também a Cafebras também é especializada em exportar cafés especiais e a fazenda nossa as fazendas foram adquiridas recentemente Ricardo as fazendas nós começamos quando nós tínhamos a primeira a primeira treta que era Atlântica nós em 2008 compramos uma fazenda em Pirapora que se chama Atlântica e nós fazíamos a única coisa que lá tinha era banana e gado hoje não tem gado não tem banana hoje tem lá é café e mogna nós temos um projeto muito grande de mogna nós fomos assim uma empresa não é que nós fomos o primeiro a plantar mogna ficando no Brasil nós fomos o primeiro a plantar mogna em grande escala no Brasil para que a utilização do mogna para quem não sabe Ricardo por que o mogna comercialmente o mogna é o seguinte a minha sociedade no negócio de café começou mais com o Rogério e com o Rodrigo são dois sócios meus que estão dentro da origem dentro do começo junto comigo e eu quando eu comprei essa fazenda essa fazenda era de 3 mil hectares eu falei assim eu sempre gostei de madeira que quando eu tinha 18 anos também meu pai na época de férias me mandou lá para o Pará comprar madeira eu fui para lá comprar madeira aprendi a gostar de madeira entendeu então eu comprava madeira no Pará e mandava para vender aqui no Belo Horizonte na época de férias eu ia fazer isso então eu aprendi a gostar de madeira e quando compramos essa fazenda eu falei com meus sócios Rogério e Rodrigo eu falei Rogério vamos plantar aqui uns 50 hectares de madeira que eu acho que é um negócio interessante um negócio feito a fazenda um negócio bonito e um negócio de futuro quando eu falei que ia plantar uns 50 hectares de café de madeira apareceu vários engenheiros forestais falando comigo planta isso planta aquilo planta isso planta aquilo eu falei assim eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma viagem para o Mato Grosso eu vou fazer uma viagem para o Pará para me saber de fato qual madeira que eu vou plantar qual madeira deve ser mais rentável então eu peguei dois amigos meus agrônomos peguei mais um amigo meu e fomos fazer uma viagem para o Mato Grosso e para o Pará e lá eu fui vendo fui ver teca fui ver módulo fui ver outras madeiras e cheguei à conclusão que eu tinha que plantar módulo africano porque eu vi eu vi projetos mais antigos com 5 anos com 8 anos já de plantio eu cheguei à conclusão que essa é a madeira do futuro eu achava que era uma madeira muito bonita porque é uma madeira que o módulo no Brasil o módulo nacional sempre foi a madeira mais valorizada no Brasil mas em 2002 foi perdido o corte dessa madeira mas até 2002 era a madeira mais exportada no Brasil e era a madeira mais valorizada no Brasil tanta beleza natural da madeira e o módulo africano que é da mesma espécie era uma coisa muito parecida era uma coisa nobre como eu vi que o crescimento é uma madeira muito bonita o crescimento é muito rápido é uma madeira nobre então eu vou plantar módulo aí eu voltei para Pirapora mas aí eu fui com a ideia de plantar 50 hectares e acabamos fazendo um projeto de 500 hectares irrigar de imóvel lá nessa fazenda e hoje hoje já está algumas árvores já estão com 11 anos entendeu mas a gente deve cortar essa madeira com 18 ou 20 anos mas a vantagem de plantar madeira é um negócio bonito é um negócio que quanto mais velha melhor a árvore quanto mais velha mais valor ela tem então se você não cortar com 20 você pode cortar com 25 com 30 ela vai só se valorizando entendeu o crescimento é muito mais é muito mais rápido depois que ela atinge uma certa medida então mas aí eu convenci esses sócios meus e eu ia aumentando o projeto a primeira coisa que eu fiz na fazenda que quem quiser ir lá ver está aberta a visitação aliás eu fiz para mostrar para as pessoas que nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer o que eu fiz pegar ficar 15 dias viajando para o Pará e para o Mato Grosso para ver o que vai plantar então quando eu cheguei aqui na fazenda a primeira coisa que eu fiz foi um campo serimental para mostrar para as pessoas porque eu estava plantando módulo então eu plantei módulo junto com o Tec módulo junto com o Sérgio módulo com 10 tipos de árvore diferentes para mostrar porque eu tinha escolhido um módulo africano então você vai você foi chegar na fazenda hoje você vê várias árvores plantadas junto com o módulo você vê que o módulo se envolveu muito mais água então esse foi o objetivo antes de plantar antes de fazer um qualquer plantio eu fiz o campo serimental entendeu então um projeto muito bacana lá hoje não, não temos tem a falta a família está quase chegando no final no lançamento do copo aqui tem o copo uma curiosidade estou vagando aqui para mandar um cafezinho para a gente por que me explica por que aqui no lançamento aqui você explicou para quem estava lá presente aqui no café da manhã que vocês não vão ter uma concorrência em lojas vai ser só no e-commerce o coffee que é o o especial que vocês estão lançando né por que não vão o contrário da concorrência qual é a estratégia de vocês do lançamento do coffee mais né e o lançamento nacional também Ricardo né acho que o da família no lançamento pode poder soltar o coffee mais aliás a palavra coffee mais veio da época do sucos mais eu acho que eu gostei tanto do sucos mais eu achei um sucesso tão grande que eu falei assim eu falei de lançar o coffee mais essa foto é de sócios não essa foto aqui de cima sou eu Isabela o Léo meu filho e a Marcela e a Marcela aqui ali aqui são os filhos aqui é isso né é já passou isso aqui não ainda não vai vai falando enquanto ele vai passando essas fotos bem mas aí o Léo meu filho o Léo há pouco tempo atrás era o CEO daqui das fazendas tomava conta das fazendas porque ele com a ideia de lançar fazer um negócio diferente ele gostou muito de café especiais então e quem acostuma a tomar café especial apaixona por café especial sabe isso é café é muito parecido com vinho sabe e quanto mais você vai evoluindo tomando mais cafés de café diferenciado mas você vai entendendo daquilo você vai se apaixonando por café sabe é um negócio diferenciado o negócio de café especiais é outro nível de café que a pessoa tem que aprender a tomar porque café especial principalmente esses cafés que nós lançamos são cafés suaves café que você é mais um pouco adocicado são cafés que você nem precisa de açúcar então é um negócio diferente e nós quisermos e o Léo com a vontade tem dois grandes amigos lá que é o Rafael e o Pedro lá de Peuí que são pessoas ligadas a cafeicultura também que a família são cafeicultores o Léo com o intuito de querer fazer esse negócio diferente queria fazer essa solidariedade com eles eu falei eu sou meu filho então vamos fazer um negócio diferente vamos lançar através do e-commerce não é que eu não quero vender para supermercado não é isso não existe até dentro do nosso negócio do e-commerce se a pessoa comprar uma caixinha vai ser entregue na casa dele em qualquer lugar do Brasil mas também nós temos desconto especial para grandes volumes para uma cafeteria ou restaurante bares padarias supermercados que quiserem comprar tem um desconto diferenciado mas não é eu não tenho um departamento comercial eu não tenho degustação supermercado é um negócio diferente sabe porque eu acho que graças a Deus eu me dei bem tanto o café das corações como como o coffee mais como os sucos mais mas foi um negócio muito sofrido porque vender nesse Brasil todo não é fácil esse Brasil é muito grande bater na porta de todo mundo para oferecer o gol fiz os sucos mais não é fácil eu não queria passar por isso novamente como através do e-commerce eu sei que tem condições de lançar produto hoje conclui inclusive lá na minha casa quando nós fizemos o lançamento agora estou fazendo uma semana estou fazendo nove dias hoje mas aí eu peguei o microfone lá uma hora peguei para falar falei assim gente engraçado quando a gente inaugurava uma fábrica pelo menos a última fábrica que eu fiz a sucos mais chamava o prefeito da cidade chamava vereador chamava governador chamava senador chamava deputado chamava o pessoal do supermercado fazia aquela festa toda uma dificuldade na nossa exposição nacional hoje você aqui fizemos um encontro não podia ser muita gente mas todo mundo que estava ligado diretamente ao lançamento desse produto as pessoas ligadas ao blog o pessoal da comunicação digital estava todo mundo lá o pessoal das agências inclusive eu queria agradecer aqui são várias pessoas que nos ajudaram muito no lançamento desse produto que foi uma criação que nós ficamos em um ano para criar embalagem criar um nome criar e lançar a loja dentro do e-commerce não é fácil lançar um produto desse a nível nacional graças a Deus não tenho bem resultado aprendo conversando todo começo é difícil não é fácil isso aqui é meu pai 92 anos baixinho não é fácil não e aí conta aquela história como é que é a história ele está vendendo como é que é repete Paulo a história que ele conta você falou lá no início a história do seu pai como é que é estar vendendo muito meu pai ele é ligado ele hoje por exemplo ele não está trabalhando mais porque esse negócio do covid minha mãe não deixa ele sair de jeito não o único lugar que ele sai daqui de Belo Horizonte para ir para a fazenda em Potinó que eles adoram ir para lá mas ele não vai trabalhar mais mas se deixar ele deixa de roupa todo dia vai lá para o escritório chega lá meu jornal mas ele encontrou comigo porque eu não fico no mesmo escritório dele meu pai com meus irmãos ficam no escritório ali em cima e eu fico no outro escritório aqui perto dele mas quando eu encontro com meu pai quando eu encontro lá no escritório eu vou na casa dele a primeira coisa que eu sinto lá como é que estão os armazéns o negócio de armazéns é um negócio que a gente tem da família que armazena café para produtores exportadores faz o rebenefício prepara café para exportação esse negócio junto com a minha família quem tem esse é o pai é o pai é o pai é o pai aí ele chega aqui chegou como é que está o movimento dos armazéns está bom está cheio não pai está encheio mas ele não sabe quando é safra quando é entre safra ele não sabe se está vazio se está cheio ele não está sempre explicando para ele e ele está sempre explicando e aí e na exportação como é que está você está vendendo para quantos países você está fazendo isso você está fazendo aqui não pai nós temos muitos clientes nós temos clientes grandes clientes pequenos exportamos para mais de 40 países e tal então ele fica uma felicidade danada se deixar ele fica aí conversando o tempo todo sobre como é que está o armazéns como é que está os negócios de café é o pessoal tem 92 anos isso deixa eu ver com mais se tem mais alguma foto antes de a gente terminar que tem mais alguma imagem isso aí o necinho é o pentinho é o Beto filha da minha filha Marcelo e o Luiz olha aí olha aí olha os quatro aí Toninho Vicente Matias e o Beto esses aí são os príncipes quatro homens rapaz não tem que trabalhar mais ainda não tem que trabalhar dobrado você não é o Beto você é pai avô coruja com a netinha rapaz tira a gente do sério esses bichinhos tão bonitinhos demais esse bichinho tá bom ô querido valeu agora terminando aqui eu estou vendo aqui um refluxo de público aqui terminando aqui nós vamos colocar no IGTV não é isso mais é isso imediatamente posteriormente no Youtube não é isso e agradecendo a vocês aí também a nossa turma aqui a Sabrina o Alexandre foi muito boa aqui uma audiência muito bacana e acho que engrandece aqui a nossa turma aqui também e o nosso objetivo é trazer é sobretudo aqui conteúdo e assim tem sido durante toda essa pandemia e você só engrandece você a sua família aí gente que faz e acontece que é o nosso nosso lema aqui muito obrigado parabéns aqui e tamo junto aí viu e essa vou depois transcrever aqui algumas perguntas que fizemos aqui para o jornal O Tempo que é nosso parceiro aqui também viu fique com Deus saúde pra todos aí boa noite e vamos tomar uma bolinha aqui obrigado de todos vocês que foi que foi um grande abraço beijão saúde 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 saúde